Este é o Arroios Informação, com Cristina Morgado. Boa tarde. O Páscoa em Movimento chegou ao fim na passada sexta-feira. Cerca de 60 crianças participaram no programa de atividades da Junta de Freguesia de Arroios. Handball, piscina, ginástica foram alguns dos momentos altos desta atividade. Para mim o Páscoa em Movimento é um sítio onde eu posso brincar com os meus amigos, nas férias, quando eu não tenho nada para fazer em casa. É um sítio de conflito melhor. O balanço é bastante positivo, as crianças gostaram, os feedbacks que temos recebido também dos pais é bastante positivo e portanto, mais uma vez, posso afirmar que o programa Páscoa em Movimento foi muito bom. O sucesso desta ação também tem a ver com o envolvimento dos clubes da freguesia, que é o caso do Lisboa Ginásio e do Clube Esportivo Camões, que vieram fazer com que o nosso programa fosse ainda mais rico e quem sabe também poderá fazer com que essas crianças se possam inscrever nessas modalidades e nesses clubes que estão a necessitar-se de crianças. E o que é que estás a achar destas férias? Engraçadas e muito divertidas. De 20 a 25 de Abril, os Dias da Liberdade regressam ao Campo dos Mártires da Pátria. A Junta de Freguesia convida toda a população a participar nas comemorações do 25 de Abril em Arroios e a celebrar em comunidade a liberdade e a democracia. Ao longo de cinco dias, haverá uma programação variada e para todas as idades, feita em conjunto com várias entidades de Arroios. A entrada é livre e gratuita. A Junta de Freguesia de Arroios, pelo segundo ano consecutivo, irá realizar o evento Dias da Liberdade, no âmbito das comemorações do 25 de Abril em Arroios. Este evento realizar-se-á de 20 a 25 de Abril, no Campo dos Mártires da Pátria. No dia 23 e no dia 24, segunda e terça-feira, teremos atividades dirigidas em específico às escolas, para o pré-escolar e o primeiro ciclo. Teremos oficinas de trabalhos manuais, de escrita criativa. Vamos ter a Hora do Conto em colaboração com a Biblioteca de São Lázaro e também Dança com Livres. As inscrições estão abertas até 16 de Abril, há uma pré-inscrição, portanto, contactem-nos. E na restante programação, temos uma variedade de atividades para famílias, desde leituras, oficinas, concertos para todos. Vamos ter uma feira de livro, com a participação de várias livrarias aqui da freguesia. Portanto, teremos diversas atividades durante seis dias, no Campo dos Mártires da Pátria. A Junta de Freguesia de Arroes oferece um serviço de transporte gratuito a residentes na freguesia com mais de 55 anos ou com mobilidade reduzida. As marcações fazem isso no próprio dia, através dos números em rodapé. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 17h. O Reis Consiga é uma resposta que nós temos para a população mais idosa. É um serviço de transporte que possibilita às pessoas com mais de 65 anos ou com mobilidade reduzida poderem-se deslocar a certos locais na cidade de Lisboa, desde hospital, consultas médicas, fisioterapia, bancos, entre outras necessidades que existam. Para o beneficiário poder usar, tem que nos ligar diariamente a solicitar o apoio. Nós, consoante a disponibilidade do nosso motorista, fazemos a marcação. Cada deslocação equivale a um telefonema, ou seja, uma pessoa que quer ir para o hospital liga-nos a agendar, depois o respectivo regresso. Tem que ligar novamente para nós vermos se não existem serviços agendados também para essa hora, para não haver uma sobreposição e conseguimos chegar a toda a população. É um serviço que nós percebemos cada vez mais necessário e requisitado, não só pela população idosa, mas por outro tipo de população que nos procura. Percebemos que é uma resposta que faz sentido, que vai de encontro às necessidades encontradas aqui no território. Às vezes até são transportes no próprio bairro, ou seja, de casa até ao centro de saúde, centro de saúde até casa. Também tem a ver um bocadinho com a nossa zona histórica e inclinações que existem e algumas dificuldades de acesso a alguns serviços. Portanto, é um serviço muito requisitado. É bastante importante, até porque me permite a mim estar descansada, que sei que ela vem direto ao posto médico e que vem acompanhada. E eu normalmente venho aqui ter ao posto e depois vou com ela para casa. Funciona sempre bem e é ótimo porque a minha mãe se excusa de fazer os dois trajetos a pé, que é um bocado cansativo já para ela. Tive conhecimento por pesquisa no site da Câmara. Depois me apercebi que a juta de freguesia também tinha, portanto, mais diretamente. E a partir daí... E é excelente porque quando há algum problema telefonam a avisar se não atendem a chamada, por exemplo, porque ficou em espera ou porque qualquer motivo não dá para atender, depois ligam, porque eu acho que é simpático. Eu acho que o serviço funciona bastante bem. A Academia Militar tem patente no Palácio da Bem-Posta à exposição Uma Escola de Comandantes ao Serviço da Pátria. A entrada é gratuita, as visitas livres realizam-se às segundas, das 14 às 17 horas, e as visitas guiadas aos sábados no mesmo horário, mediante marcação prévia, através dos contactos em rodapé. Nos restantes dias fazem-se visitas de grupo, também com marcação prévia. É dar a conhecer a nossa história, o nosso património, e contribuir para a identidade e coesão interna, mas também em termos nacionais, uma vez que esta história acaba por ter reflexo na nossa história coletiva. Basta recordar que dos antigos alunos que chegaram a Presidente da República, militares, formados nesta casa, temos sete. Portanto, desde o Cidónio Pais, em 1917, até o General Romalianes, que terminou o segundo mandato em 1986. É de caráter permanente, longa duração, e temos um horário público de abertura gratuita e entrada livre à segunda-feira, entre as 14 e as 17, e depois com marcações prévias em qualquer hora do dia e da semana, em coordenação com visitas guiadas. Nós temos a política de abertura ao público, de forma gratuita. O horário de abertura está publicado, mas eu recordo que é à segunda-feira, entre as 14 e as 17, onde o visitante, de forma livre, poderá fazer um percurso que vai desde o átrio do Palácio da Bemposta, passando pelo Memorial aos Antigos Alunos Mortos em Combate, passando pela Galeria dos Antigos Comandantes, Biblioteca, e depois aqui esta área que foi inaugurada, como disse, no 12 de janeiro passado. Hoje há ciclo de cinema de culto no Auditório Camões, com exibição do filme Morte em Veneza do italiano Lucino Visconti. A sessão decorre às 19 horas e a entrada é livre. Este projeto de cinema nasceu há dois anos, sensivelmente. É uma parceria entre a escola secundária e o ABC Cineclube, que é o cineclube mais antigo da zona de Lisboa, e consiste na divulgação e na passagem de filmes, todas as segundas-feiras, às 19 horas, no Auditório da Escola. As entradas são gratuitas e nós o que temos tentado fazer nestes ciclos é divulgar algum cinema português menos conhecido, mas também muito cinema clássico. As nossas sessões, que são abertas a todo o público, não são apenas à população do Camões e aos sócios do Cineclube, é para toda a gente. Era ótimo que todos os habitantes da freguesia que quiserem vir serão sempre muito bem-vindos. O cinema é de grande qualidade. Nós temos estado a privilegiar, sobretudo, os filmes mais clássicos, grande parte da história de cinema, que muitos jovens não conhecem, mas que, por vezes, ficam surpreendidos com a qualidade, às vezes, de filmes dos anos 30, 40, 50, embora nós não estejamos circunscritos só a esse período. Portanto, nós passamos filmes todas as épocas, a única condição é que sejam filmes que não estão agora no circuito comercial, para não estar a fazer concorrência ao cinema. A Biblioteca São Lázaro está a promover um curso de português para estrangeiros dirigido a adultos. As sessões acontecem todas as terças-feiras, às 15 horas, até junho. O objetivo é ensinar as noções básicas da língua de Camões no ambiente descontraído e multicultural. Nós temos estado a desenvolver aqui na Biblioteca São Lázaro, desde a semana passada, um curso de português para estrangeiros. Funciona durante duas horas, uma vez por semana. A ideia é darmos em 12 sessões um pequeno SOS português para estrangeiros. Ou seja, isto também é um curso credenciado, as pessoas não vão sair daqui a saber escrever como António Lobantunes, ou a declamar poesia como o Ari dos Santos o fazia. Mas aqueles diálogos do dia-a-dia, aquelas noções básicas do português para nos percebermos e para que nos percebam também, temos a expectativa que no fim as pessoas, os alunos, os inscritos tenham capacidade para se fazerem entender. Bem, Lisboa é a minha nova casa. Estou aqui há cerca de seis meses e eu acho que é muito importante aprender a língua local. Even though so many people here speak English, I really want to learn Portuguese because I think I would feel like more as part of the community if I could speak Portuguese. All nations are here. It's very exciting and it's beneficial for me and I think for everybody. The class is very, very useful and it's a nice group and the teachers like Joaquina and Rui, they are very, very patient with us and they are giving us very good lessons in Portuguese. Temos recebido alunos de vários pontos do planeta, desde os Estados Unidos até à Ásia e está a correr bem. Umas pessoas um bocadinho com mais dificuldade, outras com um nível já bastante razoável, mas está a correr bem. Chegamos assim ao final do primeiro Arroz e Informação da Semana. Fique desse lado na companhia da ArrozTV e tenham uma boa tarde. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri